Olá, Motocas! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Bill Motocas, um oferecimento Top Motos RJ, o melhor pós-venda da Afra do Rio de Janeiro. Abraço para o Raul, contatos da Top Moto aqui embaixo. E agora a novidade, galera. Vem aí uma nova Meteor, uma Meteor 350X, uma variação do modelo atual. A Royal Enfield não está brincando lá na Índia, lançamentos aí praticamente um atrás do outro. Vou preparar um vídeo, inclusive, para falar desses próximos lançamentos da Royal Enfield, detalhando aí um por um, tá bom? Mas a novidade agora é essa, me pegou agora de surpresa. Inclusive, quem compartilhou a notícia foi Eduardo Togoro, inscrito aqui do canal, participa do grupo Royal Enfield Bill Motocas. Então, se você ainda não participa desse grupo, o link está aqui embaixo por lá. A galera troca ideias sobre a Meteor, sobre as motos da Royal Enfield. E lá na Índia será lançada uma nova Meteor, a 350X. Eu vou te explicar um pouquinho o que seria essa nova moto. Royal Enfield, inclusive, que continua se expandindo aqui no Brasil. Acabou de assinar aí um acordo com a Dafra para montar suas motos no Brasil. Então, as motos serão nacionalizadas, virão aí no sistema CKD. E as motos, tendência aí é terem mais peças de reposição, facilidade aí de mais motos no mercado e coisa e tal. Então, Royal Enfield e Dafra já estão aí oficializadas. E agora, na Índia, lançamento de mais uma moto, a Meteor 350X. O que se espera dessa moto? Espera-se moto aí com uma roda menor na dianteira, 18 polegadas ao invés de roda 19 polegadas. Mudança também no banco e mudança no guidão. Um guidão um pouquinho mais inclinado, um pouquinho, de repente, um pouquinho mais curto. Facilitando a moto aí de ser manobrada na cidade, pilotada na cidade. Cores mais chamativas, um apelo mais chamativo aí para os jovens. Eu não sei se questão de pneu, se vai entrar um pneuzinho de uso misto. Isso aí ainda estará a ser definido. Não temos ainda imagens, tá bom, gente? Essa imagem que você viu na capa do vídeo é uma renderização. É uma customização, inclusive, de uma empresa lá na Índia. Mas ficou aqui de ilustração para a nossa matéria. Informações aqui, inclusive, do site rushlane.com. Os caras que acertam tudo de Royal Enfields lá na Índia. Então, a Mitior 350X, ela manteria o mesmo conjunto mecânico, né? Na faixa dos seus 20 cavalinhos e pouco. E a moto teria ainda um leve ajuste no peso. Ficaria um pouquinho mais leve de acordo com esse ajuste de guidão, de roda, banco e coisa e tal. A moto, galera, deve ser lançada ainda no primeiro semestre, não. Ainda no segundo semestre. Já iniciamos aqui o segundo semestre. Então, ainda nesse início do segundo semestre. Previsão até julho, mais ou menos. Ou finalzinho de junho. Ou início de julho, de acordo com o site rushlane. Tá certo? Informações aqui em cima do lance de que está nascendo uma nova versão da Mitior 350. Por que você fala Mitior, viu? Ih, a galera pega no meu pé por causa disso, tá? É que Mitior vem do inglês lá, né? Do meteoro. Então, no Brasil, a galera, a maioria abraçou aí o Meteor e acabou ficando o Meteor 350. Mas eu acabei falando o Mitior desde o início e acabei ficando também, mantendo aí o Mitior 350. Então, gente, de acordo aí com essas informações, teremos aí essa variação do modelo Mitior 350, como foi feito com a Thunderbird, né? Que tinha também a versão 350X. E agora, a Ryan Winfield Mitior, que vai tentar agradar a galera mais jovem, trazendo aí a variação desse modelo. Não temos imagens ainda, nada para comprovar, apenas a matéria do site rushlane, contando que a moto será lançada agora. Então, deve pegar todo mundo de surpresa, assim como fui surpreendido. Você também foi, a galera toda foi. E assim que tivermos aí mais informações, imagens da nova Mitior 350X, a gente volta e conta para você. Faz a inscrição, inscrito com o sininho ativado, ganha aquele descontão na contratação do seu seguro Suhai. Faça uma cotação online, sem compromisso. Link está na descrição, fala com o André Yamasato, o meu corretor. Por aqui, segue o jogo. Pintando novidade, eu volto e conto para você. Ainda hoje tem mais vídeo, tá? Tem muita novidade para contar para você. Hoje no canal Bimotoca, portanto, assina, ativa esse sininho, tá bom? Faz a inscrição, porque eu volto já já com muito mais. Até já, beijo do Bimotoca.